Olha, 19 mil reais, mas é nova, né? A gente tá roçando. O que você não faz? Salve, galerinha, beleza? Começando mais um vídeo no canal. Nossa, tem uma cara vermelha, mano, de ficar no sol. Tudo estrajado que eu tava trampando, galera, aqui na casa do Arthur. Logo no começo do vídeo aí, galera, já deixa um salve aí, comenta aí o que você tá achando do canal pra que a gente tá voltando com os vídeos. Deixa bastante like, se inscreve no meu canal, no canal do Arthur, Tudo80. E tem uma novidade pra contar pra vocês. O Arthur já tá aqui atrás, aprontando aqui, ó. Pelo ar, vocês devem saber, né? A gente não tem bicicleta, a gente tem uma motorizada aqui. É uma bicicleta, mas é uma motorizada. Então, lá vem a Arthur novamente, mano. A bicicleta foi muito bom enquanto durou, mas hoje ela vai embora, galera. Fazer o que? Não pode pegar muito nessas coisas, não. Então, eu vou ir embora pra fazer uma coisa melhor. E eu vou mostrar com a motorizada, tá, mano? Faz mais ou menos três meses que ela tá parada, né, Arthur? Mano, eu não andei mais, você não andou mais, aí ela quebrou. É, galera, ninguém mandou mais, aí hoje eu vendo aqui na internet, o moleque anunciou um bodão, mano, e marcha, fi. A gente vai lá ver a motinha, se der a rola, a gente vai mandar a motorizada e voltar de motinha, fi. Eu que eu mostro pra vocês. Agora eu vou mostrar a motorizada, como que ela tá. A motorizada parada, o Arthur tinha até trocado o aro, ó. Aquele que ficou um tempo andando com ela. Mas tá, fora isso, tá do mesmo jeito, ó, não pintamos nada, mexemos em nada. Marrequinha boa, mano. Marrequinha forte. Só precisa de um talentinho a mais. Aí a gente tem que colocar a coroa, ó. A grande novamente. O Arthur tinha colocado a coroa pequena, mano. Se o presidente dela tá igual o dele, ó. Tá tudo ferrado, gente. Não, peraí, peraí. Se você tá com o treino, eu tô errado aí. E qual que é, então? Esse aqui era de outra motorizada, eu arrumei e... É, verdade. Eu confundi. O que tava ali era... Era raiação fina, né, mano? Era raiação fina e era cubo... Saque rápido. Saque rápido, nossa. Tava tudo ferrado. Foi com o saco. Então, galera, ó, se der rolo... Não, mas explica o que eu tô fazendo essa gambiarra aqui, tentando cortar o... Pra não ir lá trocar a motinha. Não, mano. Ah! Só... Só... Nem corta essa borracha aí que tá travando, mano. Porque tem um parafuso espanado ali. E não sai nem com a pesca. Dá pra não ir usar a maquita, só que... Cadê a maquita? Cadê a maquita, né? Tem que ir lá do meu pai se for pra cortar. Então, galera, se der rolo, essa motorizada vai embora hoje. E já enviou uma nova moto pro canal. Pode salvar a temporária ou não, né? Depende de como ela estiver. Uma coisa eu sei. Por quê? Vai moer, vai comer. Vai moer, filho. Se quiser, ela não vai passar por cima dela lá. Não vai nem falar que a motinha que é, né? Senão o pessoal vai ficar afobado aqui. Claro que eles vão ver na capa, tudo. Se quiser, ela não vai passar por cima dela lá, filho. Fih, eu vou abandonar essa molecada. Pelo jeito a motinha não tá fumando, mas se tiver também, pra uma bicicleta, né? Tá top. Daqui a pouco eu volto com vocês. Acabou de arrumar as coisas aqui. Vou subir lá na casa do menino pra ver a moto. Aí, galera, coroa, colocamos. Fuso. A gente coloca, vai buscar. Agora leva o pneu pra remendar. Ligar a motorizada e tchau. Só falta quase tudo, mas de resto. Só falta quase tudo, mas de resto tá bom. Aí, galera. Motorizada, encarretada. O Arthur vai conseguir ir junto, mas depois ele veio até a quitana. Montamos tudo, coroinha, arrumamos o pneu, colocamos câmera de ar. E agora bora pra troca. A gente vai dar o rodão. Meu pai tirou o banco ali já. Com a varetada. O tanque de 150. É, o tanque é de 150, mas o motor é de vareta. Seja quadrada, né? 99. Vai saber, galera. Então, e dia eu mostro o que fez com mais detalhe. Agora tá escuro também, ó. Doidura, pai? Só doidura, né? Molecada aí, ó. Dia, mano. Hoje eu não consegui fazer nada porque eu chegamos tarde, a gente tava à noite, o Arthur estava aqui. Hoje eu busquei o Arthur pra ver a moto nova do canal. Mano, é uma verdadeira KTM essa moto. O apelido dela. Será que eu mostro o pessoal? Acho que o pessoal vai xingar eu, mano. Vai falando que você... Antes você tava com a cabeça pra pegar essa Merck aí. Mano, acho que a motorizada tava mais... Tava melhor, viu? Tava menos pior. Ó, vou baixar a câmera. Essa é a nova moto do canal. Essa é a KTM. Ih, galera. Olha isso, mano. Que traktão, né? As orelhas. As orelhas caídas. O farol só tem o bloco, que eu não sei pra quê também, ó. Tudo solto. Painel? Nada ligado, ó. Só tem pra desvia também, ó. Travão em 100 por hora. Ó, 19 mil km. Pelo menos é nova, né? É, zero mal. Ó o tanque, ó. Sete camadas de tinta, no mínimo. Mano, isso aqui abre, sabe? O negócio... Tem que ter um adesivo pro barulho de tinta. Ah, o banco tá com... Não sei se o pessoal vai conseguir ver. É um treco aqui no difícil. Ah, não tá que ferrugem não. Até que tá bom. É, tô zerinha. Galera, tem umas 15 camadas, ó. Tá pensando no canela de pedreiro aqui. Tá rachado. Esse é um pedaço de pacote não é bom. Galera, eu vou começar a explicar pra vocês, ó. Ó, bengala de CG antiga 99, enfim, a roda da frente também, ó. O cubo. Quadro de 150, porque o quadro de 150 aqui é mais largo. O de CG antigo e redondo. Motor de CG vareta que eu nem imagino o ano, ó. Porque a tampa deve ser... Mano, eu tô achando, a minha é 88. Ah, e já é diferente a tampa, né? E já é diferente. A sua é igual da 99, a sua. É, eu acho que isso aqui é aquela CG bolinha muito antiga, mano. Nossa, eu também tô achando. Com certeza. Olha o jeito do escape, os bolos, ó. É aquele... É, mano. Tem castanho ainda. E a castanho está ao contrário, hein. Tudo estranho, galera. Tudo ferrado. Ó, escape solto. Estribo? Cadê o estribo? Você que fica com o pé banhando. Olha o estribo, ó. O estribo tá ali no chão, já. Carburadorzinho original, pelo menos. Quem rir. É, o quadro de 150. O tanque, eu tô na dúvida. Esse tanque é de 150, mano, né? Verdade, que eu acostumei com o meu da Funk, é mais largo, mano. Esse painel é do quê? É de... Acho que é de... 135, olha lá. É? De 125, mano. Guidãozinho ML. Só que tá tudo pintado. Já é uma guidãozinha bonita, ó. Esse é o modelo da hora. Não, agora me fala. Do que que é essa seta? Não é igual a sua? Não, a minha é um pouco mais retangular. Não é de XL? Não, XL é meio redondo, eu acho. É, XL é redondo. Vai saber do que que é isso. Mano, é uma moto antiga também. É, é. Ó, escapamentinho, galera, ó. Cromo forte. Só não tá muito croco. É, ele não tá tão zoado não, mano, se for ver. Aqui a gente bateu o pedal. Aqui só se pinta essa partezinha de preto, ó. Gostei da tampa do lado de cá, ó. Pera aí, velho, detalhe. Seta aqui, ó. Ela tem uma plaquinha aqui, ó. Olha que regaceira, mano. A placa. Não, não, a placa a gente tinha que mostrar, mano. Ó, mano, a placa eu vou mostrar mais ou menos pra vocês, galera. Não, mas explica a história da placa. Olha aqui. A placa feita de calha. É um adesivo. Não, mostra o... Olha o lacr. É a placa que a molecada fez, mano, ó. Alguém conhece esse lacr? Ninguém tá entendendo o que é isso. Fusível. Um fusível quebrado, mano. Então é impresso, ó. Esse aqui eu posso mostrar. O Marilho, ó. Mano, essa molecada é fogo, mano. Não, daqui eu... Posso contar? Eu acho que o moleque... Não pode, mano. Senão eu acho que vai dar pior, mano. Você não vai dar isso. É a placa de um caminhão. Vai dar uma coisa que você nem imagina. É o caminhão. Eu só não posso falar. Ó, o banco, mano. O banco é saque rápido, ó. Você pôs no rolê. Tirou o banco pra ninguém roubar. Nossa, tá aqui o... Tá aqui o pariu. Essa alcinha, mano. Tô pensando em tirar ela, viu? Tá zerinho? É, eu não vou... A única coisa que tá zero na moto. É, muito solta, entendeu? Eu não vou dar essa alcinha pros outros, não. Amortizador de CG, galera. Esse bagulho desencromado aqui, ó. Com dia 9 é bonito. Agora é o... É da antiga? É da antiga. Ah. Agora é o outro lado, né? Que é o lado mais bonito da moto. Ó, o orinho do Moto Flash é Nike, ó. Galera, cadê a tampa do motor, mano? Ó, detramp, pelo jeito do motor. É de leilão essa moto. Tá faltando parafuso, ó, pra cair no chão. É dois minutos, mano. Olha aqui. Mano, não tem nada, mano. O moleque falou que o cara vende por 25 reais essa tampa, né? Mas eu não sei não, viu? Deixa eu mostrar a transmissão, ó. Transmissão tá aí que tá meia-vida, vai. Tudo mordido ali, não tem bateria. Ah, tá bom ainda. Tem nada, mano. A moto é pedal. Pra andar nessa motinha, você vai andar assim, ó. É você que anda com o pé atrás, filho. Você vai andar atrás, você vai andar em pé, cuirinho. Vai cair. Tum, já. Em pé, a moto é. E eu vou mostrar pra vocês que a moto é boa. Olha aqui, ó. Vocês veem que tá fria. Fria mesmo, ó. Você acha que é o arburador ou não? Não, acho que não. Não sei não. Põe, mano. Chave não existe, ó. Tamborzinho não tem, ó. Chave é no tanque. Chave é só pra abrir o tanque. Vamos ver se o outro sabe. Ah, tem que bater devagar com o pézinho, tá escapando. Tá igual o do Leo. Ô, filho, vai de primeira, porque a outra não valeu. Ó, a compressão do bagulho. Dá um couro na sua. Mano, não sabe ligar. Olha lá, olha lá, caindo. Meu Deus. Pô, mais uma tractante. Vê se a gasolina tá aberta. Melhor que não. Coloca na reserva, eu acho. Sei lá. Se tiver reserva. É, então. Esqueci que tem bater devagar, cara. É, deixa eu jogar a XZ, não? Olha, tá com compressão, ó. Tá acelerando? Ah, um pouquinho, né? Galera, eu vou te ensinar. Relaxa, relaxa, relaxa. Olha, o coração daqui. Daqui eu vou ligar. Será que não tá, não? Mas ela quis ligar, você viu? Você que não sabe. Não, é, mas é exatamente isso. Deixa eu ligar pra você ver. Por que você tá arreitando aí? Vai tomar na bunda. A gente tá roçando. Ih, galera. Boa, eu? Ô, merda. Tá rodando a camiseta. Só falar pra vocês que... Ah, ainda bem que é o pezinho, ó. Achei que era o eixo. Então eu vou ter que apertar aqui e já mostro pra vocês, ó. Olha lá. Soldado já, pra não passar, ó. Mano, não, eu vou ligar assim mesmo. Deu pra aperta. Aí, galera, deu uma apertadinha, né, pra não roçar tudo, mano. Ó, tá frio ainda, ó. Novamente, ó. Ixi, apertei igual no cabo, mano. Apertei o pezinho, ó. Pelo jeito é o eixo que tá meio fodido. Mas ligando com jeitinho, ela liga. Eita, porra. Que porra, gente. Quase deu um mortal com a moto. É. Ah, ligando, tá, galera. Eu acho que é sem combustível, mano. Deixa eu ver se tá descendo em combustível. Ah! Cadê? Cadê? Ah, agora desceu a bolha ali, ó. Tá, pra ver se puxar? Tá. Meu Deus. Pézinho quase veio desse lado aqui. Vai meter a mão, ó. Mostra o bagulho rodando. É. Aí. Você não faz isso. Deixa eu ver se não tem. Ahaha. Né, galera? Tampou a placa aqui, né? Pra vocês não verem, ó. Vai dar B.O. Mano do céu. Começaram a dar uma mexidinha nela, mano. Que inerquia, mano. Que loucura. Essa é a famosa KTM, rapaziada. Peça de uma, peça da outra, e por aí vai, mano. Só tranqueira, só. O que vocês acharam da moto? Uma bosta. Tá falando uma bosta? Não, a bota é boa. Ruim é tudo. É, tá arrumando montadinha. O que vocês acharam da moto aí? Comentei, mano. Essa moto vai ficar pouco comigo, mas não é do que esses B.O. de ligar, mano. Eu vou passar pra frente já, porque eu quero arrumar minha Tornada de Trilha. Se vocês que é mais velho do canal, vai saber que eu tenho a Tornada. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só o Frey pegando, ó. Meu Deus do céu, a minha brecha apertada. Tem que parar na parede, Fica. Olha a moda de trilha. Não tem descanso. Aí, galera, a XR do meu pai. A Lander do meu pai. E minha Tornada aqui abandonada, mano. Pra quem não sabe, essa moto é a Tornada de 2008. Essa moto, ela é zera. Ela foi idade baixa. Ela tinha poucos KM. Só que ficou muitos anos na trilha. E já foi uns três anos que ela tá parada, mano. Então, por isso que ela tem esse estado. Mano, mas tem tudo. Tem roupa dela, tem tudo. É aqui, ó. Tá bem sujo, ó. Dá uma pulidinha nesse tanque, mano. Nunca foi pintado, ó. Desívio original. Guidãozão, mano. Não sei se esse guidãozinho aqui foi 500 pontos. Esse é, mano. Esse escape aqui é xing-long aqui, ó. E nem usa ele. Porque tem o Dory. Mas usava ele, né? Mas agora eu vou colocar o Dory. A raia só enferrujou, mano. O que que chove? Explica no vídeo. O Dory tava na tornado quando ele tinha tornado vermelha. É, quando eu tinha tornado vermelha. Ficou um pouco na do Léo, né? Ficou um pouco na do Léo. Ficou na do meu pai também. Não, da XR eu tinha outro. Então eu vou montar essa moto. Eu vou montar ela com o Dory já. Mas esse aqui não é dela, não. Esse aqui é da outra moto, da XR. Olha que estourou, ó. Ficou mais da hora pra andar, mano. Aí, galera. Uma cultura originalzinha, mano. O motor dela nunca foi aberto. Que nem nada. Então agora eu comecei a mexer nela, mano. Vou vender aquela motinha pra arrumar essa aqui. Aí vocês vão ver. Essa moto vai ficar chum, hein? Eu vou cadar essa moto que eu passei em cima da moto do Arthur. Da XR1 dele. Mas sem cilindrada mais de felicidade pra passar em cima. Não, mas o que importa é a habilidade do piloto. Eu vi mesmo no piloto. É caindo, né? Então logo que vocês vão ver essa moto no canal, mano. Aí eu vou... Não, vai ficar top pintar esse quadro. Vai ficar coisa mais linda essa moto, mano. Tá apertando, né? No momento é o dinheiro pra... É, mano. E eu tenho tudo as peças, viu? Tem pistão, tem o comando já preparado. E tem tudo, mano. Ó, aqui tá bem sujona. Esse aqui não é, ó. Nessa aqui, ó. Tá bem sujona, mas tudo original ainda. E tem a roupa vermelha dela também. Fica bem bonita. Eu queria colocar um kit gráfico nela. Quem sabe o Arthur já faz lá dele. E eu faço na minha. Né, mano? Não escreve nosso nome do lado. Deixa eu ficar louco, hein, mano? O número na frente. É que a sua ainda tem as capas mais da hora, né? A atizante, ela tampa... Tá faltando a de baixo, né? Tem as laterais de trás, né? Não, mas dá pra ser que eu pôr um prato mais da frente, mano. É que eu não preciso, não, mano. É, original zona, mano. E ela tá atrás tudo depinado, sem nada, né? Tipo assim, então... Vai ficar autônomo, ficou mó da hora. Deixa esse vídeo por aqui. Comentem o que vocês acharam da Tractana velha ali. Daquela moto ratoeira que vai pegar fogo daqui a pouco. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo eu já vou mostrando dando um talentinho nela. Esse vídeo também eu tacando fogo nela. Vocês avisam. Vocês avisam aí. Manda um pix aí pra botar fogo. Quem quiser comprar também, galera. Eu não sei quando eu soltar esse vídeo. Acho que eu vou ter vendido já. Aquela ali é uma semaninha e vai embora, mano. A gente gosta dessa atueira pra trampar, pra ir pro sítio, meu amigo. É, pra empinar, mano. No próximo vídeo eu já vou mostrar ela. Vou mostrar a gente lavando ela, tudo. Até a próxima, galera. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou. Valeu. Fui. Fui.